Salve aí galera, beleza na calabresa? Sipá no maracujá? De boa na lagoa? Suave na nave? É galera, eu tô aqui começando o vídeo assim, quero agradecer os 2 milhões de inscritos nesse canal aqui, tá ligado? Nossa meu irmão, quando eu vi já tava 2 milhão meu irmão, puta que pariu meu irmão, 2 milhão Já enterei 6 milhão no meu primeiro canal véi, é muita emoção pra uma semana só né caralho Mas queria agradecer aí mesmo e quero avisar que eu já tô devendo um especial de 2 milhões aqui pra esse canal né mano Tentar fazer algo bem da hora assim, entendeu? Vai ser uma surpresa aí mesmo pra vocês aí Mas espero vocês continuarem assistindo os vídeos daqui, porque esse vídeo é diferente do meu primeiro canal né mano Aqui eu mostro meu dia a dia, as aventuras que eu faço, as viagens que eu faço e é isso daí, é um jeito diferente né meu irmão Agradeço mesmo vocês que tão gostando aí rapaz, que o bagulho é hardcore mesmo Que 2 milhão, eu tava aqui na contagem e o bagulho não para de subir O bagulho sabe que sabe, o bagulho sobe que sobe mesmo meu irmão Olha, 2 milhão meu irmão, 2 milhão Vou trazer algo bacana pra vocês aí galera, firmeza Agora um pouco eu tava assistindo um canal do meu parceiro aqui ó, tá ligado? Ele manja meu irmãozinho Gosto de assistir essas zoeiras que ele faz aqui mano, as montagens muito loucas Tem também jogos que ele faz também, pra vocês que gostam de jogos aí ó, firmeza Se inscreva no canal dele aí, pra dar uma moral aí mano, curta pra caralho os vídeos dele Gosto de play aí, primeiro link na descrição aí mano Eu falei que eu tava tocando ideia com ele, eu falei que eu ia dar aquela moral né meu irmão Que bagulho é hardcore, caralho Então vocês se inscrevam no canal dele aí, e fala que veio por mim, firmeza? Tamo junto aí, é nóis Então, bora para o vídeo O vídeo aí, que vocês vão assistir é do dia que eu fui pro pânico, tá ligado galera? Agora eu vei algumas coisas, dos bastidores e tal Mano, vocês não tem noção, eu levei um nas bolas cara Que nossa, foi hardcore véi Cês não viram na TV, dá uma olhada agora aí, postar algumas coisas aí, firmeza? Puta que pariu véi Doeu pra porra véi, foi hard mesmo meu irmão Vejam aí Oi galera, hoje tô aqui num lugar em São Paulo, aqui acho que é o interior Vim gravar aqui pro pânico, um quadro aqui, corrida de avestruz, meu irmão As ideias dos caras aqui vendo Então vai ser hard core hoje Caralho, tô até vendo, vai ser bem doido, meu irmão Tá todo mundo ali Vai tá eu, o Lucas Self Os irmãos, e o Lobo Tá um ligue ali Tudo de biquíni e sutiã Cara, que eu não ia ficar de fora né, os caras, não ia deixar eu de fora disso né Os caras fizeram, eu também vesti aqui de biquíni Cara, me deram um biquíni preto aqui, véi Ó as ideias Tô te vendo, cara Aí galera, tudo pronto pra gravar aqui, se liga no Style Ó as ideias, meu irmão, só quero só ver esse bagulho Ó os caras aí, ó Lindo, delícia As gostosas, meu irmão É bicha, o que vocês acham, quer fazer com o capacete ou sem? É, eu vou sem, né Sem? Sem é mais hard core Estamos indo aonde está os avestruz Estamos aqui com os irmãos biólogos E o Bruno ali, ó Bruno, tá ficando louco Obrigado, obrigado Bruno, isso vai errar É o Lucas Bruno, Bruno Bruno, Bruno, Bruno Bruno, Bruno As ideias Grande Bruno Se liga no bagulho que vai ser a corrida aí, ó Vai ser da hora, né Ganha quem? Atravessar a linha de chegada ou ficar mais tempo em cima do avestruz? Estamos aqui, tô com calcinha colada no cu É, no cu, né Nossa, velho Que da hora esse rolê Tá até a Marlene vai participar de novo, né Marlene? Olá Você já participou, né? Estamos aqui novamente pra dirigir essa bagaça Hard core Aqui os avestruz, meu irmão, ó Nossa, tio, umas parter Ó, vamos lá ver os bichos, vem junto, céu Vem junto Céu, céu Olha o tamanho dos bagulhos, velho Vem, Zói, vem, Zói Vamos ver os bichos Ó, Zói Ó, Zói Tá bonito também Vamos ver os bagulhos Corre, bacana Salve, galera Estamos aqui na parte onde estão os avestruzes Tem um monte, meu irmão Você liga Os bichos estão pertinho agora Olha o tamanho, mano Nunca vi uma avestruz na minha vida É a primeira vez Nunca tinha visto? Não O bagulho é gigante, mano Cê vai subir em cima ou não desce Só pra você saber Aqui, agora vai ter Esse aqui é o pescoço ou o pau dele? Isso, isso Continua me zoando que eu vou pisar nas suas bolas, seu filho de uma puta É o doido É o doido Vai, caramba Esse bagulho corre pra caralho, velho Montaram uma pista da hora aqui, ó Tá da hora o bagulho É só ver, cara Ver as câmeras novas É a versão zoio, pode entrar Cachorra Desincorpora mesmo, velho Fazer as matérias do pânico Então hoje faremos a pior matéria da história Nossa, tá gostosa, hein Que bundinha de frango Faremos uma corrida de avestruz Que isso? É uma galinha que tomou whey É uma boa explicação A galinha que tomou whey Ajuda a subir ela aí 3, 2, 1 Valendo Vai, vai, vai Ajuda a subir ela aí Ai! Ora os olhos indo Olha os olhos Uau Ach Você marca você de casa, marca do avestruz. Estourou meus ovos de avestruz. Não tá fazendo pra nada. Então o troféu é pra nós aqui. Troféu que não vale nada, é um ovo de dourado. Porém, quem perdeu, vamos fazer um cuecão no carinha azul. Sai no par? É. Par? Impar. Você é par ou você é ímpar? Sou ímpar. Você é ímpar. Você ganhou. Ganhou. Quem ganhou que vai? Ganhou que não vai, né? Eu não sabia o que é par nem o que é ímpar. Você era ímpar ou você era par? Os caras não conseguem jogar par ou ímpar, mano. Você é? Eu sou ímpar. Você é ímpar. Tá bom, eu sou par. É, tá bom. Par. Você é ímpar. Até a Sabrina sabe jogar isso, velho. Eu sou par. 3, 2, 1. Ímpar. Você ganhou. Eu ganhei, hein? Então eu que vou. Isso, você que vai. Você ganhou, você que vai. Você ganhou, você vai. Vai. Palavra de incentivo. Vai. Pra cima, hein? 3, 2, 1. Vai, vale ele. Vai, vale ele. Sobe, sobe. Sobe esse bagulho aqui. Esse bagulho não vai estourar, cara. Tá maluco, mano? Nossa. Nossa. Vai estourar, mano. Estoura. Você entrou no meu rabo já, cara. Entrou no meu rabo. Chegou, cara. Vamos. Vamos. Nossa, mano. Que isso? Nossa. Nossa. Mas eu ia. Foda, bafona, cara. Tá me esgarrando, mano. Vai estourar, cara. Vai sair agora. Eita. Vai, Marlene. Vai, Marlene. De novo, de novo, Marlene. Vai, Marlene. Desce, desce. Desce, Marlene. Desce, Marlene. Desce, Marlene. Desce. Valeu, valeu, valeu. Vamos numa hashtag muito louca aí, Zoya. Volta, Sabrina. Semana que vem voltamos, nós. Ganhei, acabou a gravação aí. Ganhei um troféu. Troféu, um ovo de codorna, né? Ovo de codorna, de avestus. E essa roupa aqui já era, né? Uma situação... E é do Devon Oves, desce.